Meus amigos, na verdade, que bom né? Nós estamos novamente desempenhando o nosso papel. Novamente quero agradecer primeiramente a Deus, aos meus amigos, à minha família, a todas as pessoas que acreditam em nosso trabalho e confiaram novamente a nossa volta ao nosso mandato para poder defender o que nós acreditamos. E ouvindo as palavras aqui, tanto do padre e também do pastor Celso Damolim, que tem um carinho e respeito, tomara a Deus que possamos realmente fazer o que nós acreditamos. Que sejamos literalmente instrumentos de não só transformar vidas, mas de ser leais aos nossos ideais, aos nossos propósitos e defender o que nós acreditamos. A política nacional, tanto municipal e estadual, atravessa por maior descaso, até por crença, por acreditar na política nacional, devido a um bando de canales e corruptos que literalmente saquearam o nosso Brasil. E essa é a grande verdade. Na saúde, na educação e tantas outras, infelizmente. Por quê? Porque na verdade são propósitos. Quando você entra na política, você tem propósitos, tem dignidade, tem postura. E você tem que ter na tua vida. Porque não adianta nada falar se você não tem atitude firme e forte de posicionamento. Pessoas enriqueceram na política. Mas por quê? Porque literalmente roubaram esse país. De várias formas. E o nosso mandato sempre foi firme e sério. Se nós construirmos novamente uma história, é porque nós não mostramos a possibilidade da história. Então, discurso, todo mundo já está cheio. Querem ver atitudes, firmeza e que acompanhem o seu mandato. Então, meus amigos, será uma honra trabalhar com vocês. As comissões estão prontas. E, na verdade, vários temas serão debatidos nesse plenário. Dentre eles, nós vemos aqui o pedágio. Que já está sendo levantado por essa Casa de Leis. Mas também, é claro, já me manifestei lá atrás. Novamente, uma grande sacanagem no Brasil. E principalmente no Paraná. O pedágio mais caro do mundo é no Paraná. Mas acontecem. Desde governos. Jaime Lerner, Requião, o Baixo Acaba. E continua sendo dessa forma, infelizmente. Mas por quê? Porque, na verdade, tem que se manifestar. O povo tem que se manifestar. A população tem que se rebelar. Chega de barbárie no Brasil. Chega de barbárie no nosso Estado. Discurso. Todo mundo, eu digo agora, está cheio. E olha só. A implantação, para retomar rapidamente aqui a minha fala. Em nossa região seriam instalados novos pedágios próximos. Atoledo e Guaíra. Cascavel, Natoledo. Ainda há previsão de instalação de duas praças em região sudoeste. É um absurdo. Cascavel, Toledo, não tem que ter pedágio. Eu ia falar, tem um palavrão. Não tem que ter pedágio, pô. Sacanagem. 40 quilômetros, já está pronta. E que palhaçada é essa? Que papagaiada é essa? Para de tentar enganar o povo. Esse é o problema. Engana a população. Que discurso. O governo tem que se pronunciar. Deputados, vereadores. Chega de palhaçada, pô. Ah, discursinho e tal, tal. O discurso, caramba. Tem que ter atitude firme. Posicionamento. E a população, o poder emana do povo. Sai nas ruas, desce o cacete. Para de ser goela abaixo. Para de concordar com tudo. E para finalizar a minha fala, que palhaçada, novamente, toque de recolheiro. Caramba. Que palhaçada é essa? Paraná, novamente, discursinho de governo do estado, secretário de saúde, invista. Em saúde, invista. 2 bilhões, 166 milhões para o governo do estado sanar, realmente. Colocar sem discursos. Sacanagem é essa? Toque de recolher. Vocês estão vendo a história do comércio noturno? Músicos, pessoas que trabalham na noite, sendo afetadas, literalmente. O comércio sendo afetado. Aí, novamente, eu chamo a atenção. Cadê o G8? Cadê a galera? Porque a hora que tiver um lockdown, aí todo mundo vai se manifestar. Ó, mas a minha empresa não pode parar. Mas o comércio noturno pode parar? O comércio tem que estar aberto. 24 horas funcionando. Prazo, qualidade, para atender a população. Já tem que entrar a si mesmo. Esse vai ser a linha. Trabalhar para caramba. Eu defendo o que eu acredito, pô. Eu defendo o comércio aberto. Porque é muito fácil para quem está garantindo financeiramente falar Beleza, Red Tag fecha as portas. O caramba. Tem que cuidar das pessoas. Cada vida realmente salva. É muito importante. Mas tem que salvar também as milhares de pessoas que dependem do comércio noturno. Que dependem da sobrevivência. Um monte de gente passando fome. E aí? Dinheiro vem para poder sanar essa situação toda. Então, chega de discurso e vamos trabalhar, pô. Red Tag trabalho. Aberto tudo. 24 horas e ajudar. E dinheiro para ser colocado onde merece. Que é fomentar a economia e gerar empregos. É saúde junto na economia. Não é diverso, não. Abraço, moçada. Vamos trabalhando.